Javep Chevrolet, 55 anos, junto com você. A melhor condição para você comprar seu Chevrolet é onde, Nelson? É isso mesmo, Alex. É aqui na Javep, de bilhão preto. E tem novidade? Tem, muita novidade. Chegou a Nova Espinho, o carro de 5 e 7 lugares mais barato do Brasil e confortável. Corre para cá conhecer. Você vai adorar o acabamento de primeira, a qualidade do veículo nem se fala e com certeza aquele preço campeão que a Javep tem para você. E tem mais novidade? Tem sim, tem a nova S10, condição incrível, você vai encontrar aqui na Javep, Alex. E você já pode fazer a reserva aqui na Javep. Faz o seguinte, acesse o site, siga a Javep nas redes sociais e aproveite. E para a gente fechar, essa todo mundo gosta. Na Corra Tracker pagamos tabela FIP no seu carro usado. Em Ribeirão Preto, no abraço, Leia Costa, esperando por você. Javep, 55 anos, vem correndo comemorar.